Você sabia que nossa primeira imperatriz quase foi uma russa? Isso mesmo, no ano de 1816, Dom João VI mandou para a Europa o Marquês de Marialva para pedir a mão de Ana Pavlovna da Rússia, Granduquesa da Rússia, para Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, porém, por causa das guerras entre a Turquia e a Rússia e algumas impossibilidades diplomáticas, Dom João decidiu, então, enviar Marialva para Viena, no lugar de Moscou. Marialva acabou pedindo a mão da arquiduquesa Leopoldina da Áustria para Dom Pedro, no qual se casou. Site Ave Império Canal Monarquia Brasil Foram as fontes deste vídeo. Se você gostou, compartilhe.